Fala, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou o professor Jordan William, embaixador do Senai Play, e hoje nós iremos falar sobre as tendências da educação do futuro que visam formar pessoas que pensem além do senso comum, pessoas que estejam prontas e preparadas para enfrentar os desafios do mercado de trabalho no século XXI. Vem comigo! Desde o ano de 2020, houve uma mudança muito significativa na aprendizagem. Logo, a pandemia trouxe outras necessidades, outras metodologias, outros processos que transformaram a nossa sala de aula. Por isso, esteja preparado para essas inovações que alteraram a forma de aprender, permitindo e estimulando a educação do futuro. Há o conceito de que a tecnologia estimula a imaginação dos estudantes, mantém eles cada dia mais engajados e proporciona uma trilha de aprendizagem personalizada, como também auxilia no desenvolvimento das aulas dos próprios professores. Todavia, os objetivos desses conteúdos devem ser cada dia mais claros para que eles impactem positivamente a aprendizagem e o desenvolvimento de novas habilidades e de novas competências. A tecnologia é uma das maiores alavancas da educação do futuro. Já não dá mais para imaginar uma escola naquele ritmo tradicional. Agora, os alunos entendem ainda mais a linguagem dos professores e são muito mais engajados na sala de aula. Agora, eu vou falar para vocês algumas tendências da educação do futuro para essa década. Primeiro, plataforma de gestão escolar. Empregar uma plataforma de gestão escolar ajuda muito nos setores administrativos, financeiros, de marketing, porque vai trazer uma segurança nas informações para a própria direção da escola. Vai ajudar a otimizar ainda mais os processos dentro da escola. Segundo, é a aprendizagem híbrida. É imprescindível hoje em dia, tanto a escola como os docentes não estarem preparados para, quando necessário, realizar a aprendizagem híbrida. Facilita muito. Além disso, nos ajuda a colocar em prática metodologias ativas. Pensar um pouco fora da caixa. Sair daquele modelo tradicional de sala de aula. Investir em vídeos, investir em dinâmicas, investir em metodologias que nos ajudam a trazer um ambiente dentro da sala de aula muito mais confortável e dinâmico entre as aulas do docente e do próprio aluno. Continuando nessa linha de raciocínio de inovação, o terceiro ponto é a gamificação e a linguagem de códigos. Empregar a gamificação no ambiente escolar, na sala de aula, é muito importante, porque estimula a inovação e a criatividade e o engajamento também dos nossos alunos dentro da própria sala de aula. Existem vários aplicativos, jogos, plataformas direcionadas à educação que auxiliam o docente na preparação dessas aulas. Então, convide os seus alunos a enfrentarem esses desafios, a entender essas demandas que a realidade do muro do trabalho, que a realidade da indústria, nos permite vivenciar. E a sala de aula é o momento inicial de ele aprender a lidar com esses conflitos e com esses novos desafios. Agora eu vou dizer para vocês alguns benefícios dessas novas tecnologias. Vamos lá! As novas tecnologias trazem diferentes benefícios para todos aqueles que fazem uso delas na aprendizagem. Afinal, os alunos desenvolvem a capacidade de se adaptarem e terem novas aprendizagens. e também atingirem outros patamares que eu vou dizer para vocês agora. Pensamento crítico, analítico e inovador, autonomia, criatividade, autoconfiança, autorresponsabilidade, como também a resolução de problemas, o trabalho colaborativo, a inteligência emocional, a capacidade de liderança é muito importante, aprendizagem ativa, relacionamento, e também, muito importante, a mentalidade empreendedora. É isso mesmo! Gravem o que eu vou dizer para vocês agora. A educação sempre está em evolução para trazer conhecimento para todo mundo. Para você começar a entender a educação do futuro, é preciso que você entenda que as instituições de ensino, os alunos, os pais, todos em algum momento já abraçaram a tecnologia, seja lá em algum nível, tá? E as ferramentas tecnológicas deixaram de ser um recurso a mais para o processo pedagógico para se tornar algo indispensável para todos. Essas foram algumas das tendências da educação do futuro. E não esqueçam de que acompanhá-las e implementá-las é completamente importante nos dias de hoje. Lembrando também que traz um grande diferencial no que se diz respeito ao mercado atual. Então, espero que vocês tenham gostado. Próxima semana eu volto com mais conteúdo e muitas novidades para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube do Senai Play. E é isso! Vamos nessa comigo fazer história! Tchau!